Tu vai atrás, tu? Tu sabe que eu fui com a tua cara desde a hora que tu desceu lá do furinho e curar? Eu falei, esse homem, ele tá vindo pra mudar a nossa vida! E eu tava tão precisando de um tratamento de beleza, sabe? Mas aí ele também não vai jogar dinheiro fora, né? Fala, gente bonita! Oi, Pabro! Fala, gente boa! Oi, Pabro, você tava fazendo o quê? Ô, mamãe, o que teu filho batalhador, ralador, empreendedor gosta de fazer? Porra nenhuma, por isso que eu tô perguntando. Aí essa ela também me quebra, né, mamãe? Pô, eu tava vendendo e vendi tudo, tá? Saiu mais que camivinha no carnaval! Aí, Pabrito, tava pensando aqui no seguinte, eu acho que eu vou diminuir os custos dos sabonetes que é pra tu lucrar mais, porra! O que é que tu acha? Ah, não! Aí... Ele emociona a gente! Porra, qual foi? Ô, porra! Aí, na moral, Tião, assim tu... Assim tu quebra o coraçãozinho do gordinho aqui, irmão, porra, dá um pai, tu vira um pai pra mim! Pai não, porra! Porra, não! Meu coraçãozinho vai bater o motor já já, obrigado, irmão! Olha, o Tião... Eu tenho um cenário, né? Pô, mamãezinho... Tamo junto, tamo junto! A última vez... Eu ganhei tanta coisa pros meus filhos, foi só encorre-me da minha hora! Peitinho de moça! Batei a... Entra! Pode entrar? Tô entrando, é o prazer! Entra! Entra, gostoso! Entra! Só vim deixar a pizza aqui, ó! Pizza? Pizza aí! Mas não pedi pizza! Não, quem pediu foi o Tião, só vim entregar! Ô, Tião! Ai, meu Deus! É o Tião! Gente! Valeu, valeu! Que isso, meu irmão? Tem que encostar em mim, brother! Ah, mas é que tu não gostou, assim... Calma, marraia! 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 Calma, marraia! Porra, encostou em mim! Calma! Fica confiado, pô! Eita! Fica confiado! Fica certo! Pelo amor de Deus, predador! Corrada nele! E aí, qual foi? Quem trouxe pizza? É o Tião, Tião, filha! Esse grande homem! Tá vendo, Timão e Pumba? O cara sabe fazer direitinho, brother! Olha lá! O Tião pega pesado, hein, parceiro! Você falou de Rei Leão, me deu um gatilho de... Eu quero conquistar novas terras. Então, eu queria mandar os puto velho pra longe. Sim! Sim, estou pedindo divórcio. Sim, isto é um aviso prévio. Ah! Isso! Isso eu não tava preparando. O que que houve? Mãe? Tá no vibratal. Ah, no vibratal. Tá no vibratal. Gostou do Rigstone? Gostei. Eu vou atender lá fora, que o sinal aqui tá fraco. Não, atente lá fora, que o sinal aqui é fraco. Gente, ele atendeu no telefone a coisa mais gostosa. Ele tem classe, né? Ele nunca que vou atender um telefone dele. Eu vou atender. Aí, a gente pode... Alô! Fala alto que o sinal aqui tá ruim! Hã? Ai, que homem gostoso, né? Não! Eu tô na atividade, rapaz! Ai, tava doido pra botar minha chubaca na atividade. Toca! É o seguinte, Marandrade. Eu achei um motário aqui na comunidade. Como é que é? É... Já eu vou pegar a casinha dela, moro? É... Como é que é? O que que eu tô... Que palhaçada é essa, Tião do Porco? Calma! Que eu vou pegar a lanchada e eu... Olha, calma com a tua vida, hein, cara! O que que tá acontecendo aqui, mano? O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Ah, não! O que tá pegando aí? O que que foi? O que que foi? Que esse Tião do Porco, ele deve voltar pro chiqueiro da onde ele veio. Esse filho da... Olha! Mamãe, o que que é isso? Por que que você tá falando assim do Tião, mamãe? Ele tava interessado na minha casa, esse puto! É o quê? Puxa vida! Puxa vida! Nossa, mas eu confiei tanto em tu! Eu te dei mais crédito do que eu coloco no meu celular! Olha, foi um livramento! Foi um livramento mesmo desse puto! E eu fui livrar e ele foi embora! Vai embora daqui, meu irmão! Vai embora daqui, meu irmão! Vai embora daqui, meu irmão! Vai embora daqui, meu irmão!